Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Enzo e nós temos uma missão muito, muito especial. Chegou um paciente aqui no hospital e ele está muito doente. Eu e o Enzo a gente vai ter que fazer uma cirurgia nele. Vamos, Enzo? Então vamos lá. Coloca aqui. Nem eu faço. Eu vou precisar do Red Slime Powder. Ok, agora eu vou pegar 50ml de água. Eu vou colocar o pink. Enquanto isso, na sala de estérios do hospital... E agora nós vamos esperar por uma hora para os órgãos enderecerem. Bom dia. Gente, não é que mereceu mesmo. Então vamos montar o corpo humano e dar vida ao meu paciente. Gente, vamos tirar aqui os órgãos. Oi. Oi, quem está aqui? Ei, eu estou aqui. Aqui. Isso. É assim que eu coloco. Nossa, ele ficou bem durinho. Então esse aqui coloca assim. O intestino... A comidinha para aqui, ó. E agora eu vou fazer um cérebro novo para o meu paciente. Muito que... Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, onde nós salvamos um paciente. E nós recriamos os órgãos dele. Bom, espero que eles sejam bem agora, né? O super beijo está se inscrevendo aqui no canal. E deixe seu like. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti